Um homem morreu após cair de uma árvore, enquanto ele trabalhava ontem aqui em Chapecó. Redação integrada ndmais.com.br e ele também, o homem do patrulha Pando Nosso Tá Na Hora, todo dia de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 9 da manhã, nos 94.1, ou no YouTube e também no Facebook. Meu caro Marcos Leve, sobre esse caso, o que você levantou de informação? Boa tarde, bem-vindo. Oi Eduardo, boa tarde. Pois é, este fato chamou a atenção ontem à tarde, por volta das 15 horas, quando profissionais do SAMU receberam informações, foram acionados e deslocaram até a rua São Bento, no bairro Seminário, para prestar socorro a este homem. Ele realizava o corte de galhos em uma árvore quando sofreu queda de altura, altura estimada entre 6 e 8 metros. Quando os profissionais chegaram ao local, encontraram este homem em parada cardiorrespiratória, ele apresentava também sinais de traumatismo craniano. De imediato, as equipes iniciaram as manobras de reanimação, no entanto, após inúmeras tentativas, as quais duraram aproximadamente 50 minutos, o óbito foi constatado pela equipe médica ainda no local. De imediato, a polícia científica foi acionada e um laudo deve apurar agora as causas efetivas desse acidente. Nós temos fotos e outras informações também sobre esse assunto disponíveis lá no portal ndmais.com.br. Este homem, portanto, de 50 anos. Inclusive, a família revelou que ele completaria aniversário agora no próximo sábado. Completaria, então, 51 anos a vítima deste acidente doméstico, assim dá para dizer, ontem aqui em Chapecó. Prado. Valeu. Obrigado aí, Marcos. Nossos sentimentos aí a familiares, amigos, pessoas de relação aí deste cidadão, né?